Então começamos o dia, colocamos os barcos na água e vamos iniciar a pescaria. O nosso palpite vai ser com iscas conhecidas como frog. Frog são todas iscas feitas de plástico, silicone e outro material mole, né? Que pretende imitar, já diz o nome, né? Amfíbios, sapos e até mesmo ratos, né? Essa, por exemplo, até fui eu que batizei essa isca. O nome dela mesmo é perereca. Então é uma isquinha pequena, mas a traíra gosta muito. É uma isca paranaense. Então vamos lá, vamos ver quem pega o primeiro. E essa isca, a vantagem é o seguinte, eu vou arremessar em cima da estrutura, lá no barranco meu, ó lá. Ela tem um sistema anti-rosco, ó. Ela é própria para você pescar nessa situação de muita vegetação, né? Vem trabalhando o outro mês, dá uma paradinha, daí chama a atenção do peixe. O Fábio já explica como que você trabalha essa isca, já que você fabrica. A gente arremessa dentro da estrutura. Pode ser até no barranco, né? Aquela anti-rosco. Eu gosto de fazer assim, né? Como eu sempre falo, é que pescaria não tem regra, né? Mas essas paradinhas de isca, cinco, seis segundos paradinha, trabalha mais quatro, cinco metros, para. A traíra geralmente ela bate com a isca parada. Na realidade é um peixe mais lento. Quando você vai trabalhando lá já chama a atenção, né? Ela taca de imediato quando você joga em cima, né? Exato. Mas nunca desiste de trabalhar também, vem trabalhando até no lado do barco. Olha que bateu. Ah, trairinha. Opa, bateu de novo, pegou? Tá, aqui o primeiro peixe da pescaria. Tá certo que não é um grandão, né? Não é um grande. É bom sim, é bom peixe bom. Foi trocar a cor, hein, Reina? Então tá aqui, ó. Primeira traíra do dia. Esse homem é especialista em traíras e a paixão dele é traíra. Com a isca perereca. Ele tava com uma verde. Daí ele falou, vou trocar de isca. Primeiro arremesso já pegou. Olha a bocuda aqui, ó. Esse bicho aqui. Com certeza. É um dos peixes mais esportivos que nós temos no sul do Brasil.